que escolhi, com letra e música de Ramírez Monteiro, para interpretar a milonga rabaleira O Campo Viva em Mim, música vencedora do 27º Carígio da Canção Gaúcha, chamamos ao palco o intérprete Leonardo Paim. Queria agradecer brevemente a todos os compositores que sempre me convidaram para eu vir cantar aqui em Palmeiras das Missões. Muito obrigado a Ramírez Monteiro, muito obrigado ao Sabani Felipe de Souza, ao Augusto Teixeira e a todos os compositores que sempre me trouxeram para cantar aqui em Palmeiras. É uma emoção muito grande estar participando dos 30 anos do Carígio, com todos esses grandes intérpretes e esses grandes nomes da música gaúcha do Rio Grande do Sul. Pessoas que eu admiro desde pequeno, como João Almeida Neto, como Miguel Marques, com uma emoção que eu tive de ver o Robledo Martins cantando César Passarinho, que sem dúvida nenhuma não nasceu intérprete igual a ele ainda. Muito obrigado, Carígio da Canção, por mais uma vez emocionar a todo o Rio Grande do Sul com essa bela festa. Parabéns, prefeito municipal. Tudo de bom para o senhor e a todos os organizadores dessa festa. Muito obrigado. Um privilégio muito grande estar aqui cantando para vocês. Campo vive em mim, Ramírez Monteiro. Um abraço, Ramírez. O campo vive em mim, Quando o galopo pula os juras A estrada que me leva A infância retornar Lembrando do veraê Vindo do passo das tropas Algumas lágrimas brotam Em maçã do meu olhar Quando a memória destapa Porque ficou na poeira Embora não mais rebote E em todo mesmo assim Parecendo que foi ontem Que é camperial lá fora A emoção sem demora Diz que o campo vive em mim O campo vive em mim Porque no campo eu nasci Não sei se ele me escolheu Ou fui eu quem me escolhi Orei mais do que saber Sinto o cheiro do capim Exalando aos quatro cantos Que o campo vive em mim O campo vive em mim Porque no campo eu nasci Não sei se ele me escolheu Ou fui eu quem me escolhi Orei mais do que saber Sinto o cheiro do capim Exalando aos quatro cantos E o campo vive em mim Exalando aos quatro cantos Exalando aos quatro cantos Exalando aos quatro cantos O campo vive em mim Quando a cidade me embreda Me transformando em poeta Orfão de inspiração Pra descrever sem cavalo Sem um cusco que me atende A saudade que transcende Os limites do coração Hoje eu não me garanto Do corcoveio da vida Nem descarto um tomopeio Antecipando meu fim Mas enquanto eu tiver sede Vou bebendo meu tranto Na vida que vale tanto Quando o campo vive em mim O campo vive em mim Porque no campo eu nasci Não sei se ele me escolheu Ou fui eu quem me escolhi Porém mais do que saber Sinto o cheiro do capim Exalando aos quatro cantos Que o campo vive em mim O campo vive em mim Porque no campo eu nasci Não sei se ele me escolheu Ou fui eu quem me escolhi Porém mais do que saber Sinto o cheiro do capim Exalando aos quatro cantos Que o campo vive em mim Exalando aos quatro cantos Que o campo vive em mim Exalando aos quatro cantos Exalando aos quatro cantos Exalando aos quatro cantos Obrigado.